Fala aí galera, beleza? Mocê tá falando, é o Mike No vídeo de hoje eu tô trazendo mais uma partida de FIFA aqui pra vocês E bom, tamo aqui na sexta divisão Falta um pontinho pra gente ter acesso E quatro pra gente ser campeão Então, vamos ganhar essa bodega aqui Meu time aqui não tá muito diferente do último Mas, então bora lá Vamos tentar ganhar Tomara que a gente ache um no bom da... Bora lá, achamos outro já Beleza, bora lá Nosso uniforme padrão amarelinho Vamos jogar Timo 100% entrasado, beleza? Tá que eu paro aí Fodeu O cara tem o IF do gol Tem a... tem... Nossa Só tem a... Puta que eu pariu Fodeu Mas vamos ganhar Vamos ganhar Vai Partiu, então Vai, Pedro Faz gol Puta que eu pariu Quase Ah, tava impedido Não, porra Não, 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 não Não Valeu, tira, tira, tira Valeu Nossa, mano Os jogadores deles são muito bons, velho Pelo amor de Deus Os meus também são, mas Os deles são tipo... Mais gol Ai, que golaço Que golaço Caralho, mole Que golaço Pô Valeu Nossa, que jogada linda, velho Pois é, amigo Você vai precisar É isso aí, pô Nossa Cruzou de esquerda ainda O cara voou no cantinho Uia Uia Não, 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 não Ah, tá Não, deixa Ali o Miole Sai bonitinho, hein Ah, vou tomar uma amarela ali Vai tá valendo Boa, vai Torres Valeu Ai, caramba Quase Fiquei até quieto Pelo amor de Deus Eu vou ter que trocar o chave Ele tá cansadão Não, 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 não Não Uh Porra Calma, é só Deixa eu trocar o chave Porque ele tá cansadão Colocar o Cristóbal Olha lá, chave Jogou bem pacas Vai, pô Vai, Navas Vai, mais um escanteio Bora lá Rakitic É gol, é gol Velho Velho Os caras tão dominando Pelo amor de Deus Que raiva É pra pegar de primeira, pô Boa Linda, montanha Valeu Valeu Não Pfff Merda Minho 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 É só manter a calma no final e comemorar Chegou um companheiro pela esquerda Olha o gol Vai, vai, vai Vai Ah, tá bem pedido Ah, tá bem pedido Putz, o cara tá bem pedidaço Vai, torre É hora de você brilhar Vai Pedro Nossa Valeu Minhole Minhole Caralho Valeu Tio pra essas duas defesas fodidas E acabou Putz, acabou Que eu amo, porra Ha, ha, ha Bom, galera, valeu Espero que vocês tenham curtido esse jogo Curtam aí embaixo pra melhor divulgação no canal Comenta aí o que vocês acharam dessa partida E o que eu preciso pra melhorar no canal Pra ter mais visualização, mais tudo E... Eu vou ficando por aqui Valeu, falou Até a próxima Pum Vai Pum 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 Pum